Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de notícias, de falas, de opiniões que eu tenho visto na internet, vídeos, pessoas com perguntas. Vi, por exemplo, uma jovem que dizia, por que não querem que eu lote a praia? Por que não querem que eu vá no baile? Por que eu não posso encontrar meus amigos se todos os dias de manhã eu entro no ônibus lotado e todo mundo que usa transporte público está em aglomeração e se contaminando. Então, é uma falsidade dizer isso. Essas pessoas estão esquecendo de um fenômeno muito sério, que é o chamado carga viral. Quanto mais vírus você pega, quanto mais você tem contato com as pessoas, mais chance de você pegar a doença e mais chance de você ter uma doença grave e mais chance de você morrer. É por isso que os médicos morrem muito mais. Já 500 médicos já morreram nessa fase agora de covid, nesse ano, porque se expõe mais. Eu mesmo, continuo indo no meu consultório, atendendo crianças com febre que me pedem, vou lá todo protegido com máscara, álcool, avental descartável, lavo a mão, esterilizo o consultório, mas eu estou me expondo e quanto mais eu vejo, mais chance eu tenho de pegar isso. Pessoas da minha família que trabalham no hospital pegaram o covid mais cedo do que outros. Ou seja, as pessoas estão se enganando. A mesma coisa, o argumento que é muito triste dizer a gente vai morrer mesmo, todo mundo vai morrer, então por que eu vou agora deixar, usar máscara, vou me proteger? Porque a epidemia não é uma coisa individual, é uma coisa social. Quando você se contamina, você aumenta muito a chance de contaminar outras pessoas e você ajuda muitas pessoas a morrerem, sobretudo aquelas que não querem morrer, que sabem que um dia vão morrer, mas não querem morrer agora e que têm doença, etc. Então é preciso uma preocupação social, ética, humanística, filosófica de proteção a uma sociedade onde nós convivemos e vivemos. Nós não somos um país pobre, nós somos um país desigual e como nós temos gente de muitas situações econômicas diferentes, de pessoas mais expostas que outras e que têm que ir à rua e não podem ficar em casa, nós que temos um pouco de conhecimento precisamos nos proteger e evitar aglomerações. Por isso pensem muito, muito antes de dizer essas coisas. As epidemias não são uma doença individual, as vacinas têm uma função não única, elas têm uma função múltipla. Por isso é que nós temos que vacinar pelo menos 75% da população. E aí eu não consigo entender porque tem gente que é contra a vacina. Não consigo entender porque tem gente falando ainda, repetindo as velhas ideias desses remédios que não funcionam, que todos nós sabemos, e até tendo reações colaterais graves, como os problemas seríssimos de arritmia cardíaca na cloroquina, como um problema que apareceu agora em excesso de ivermectina, que são as hepatites tóxicas. Vi um trabalho agora recente que alguém declarou, eu não tive essa experiência, mas eu li isso. Então, calma, atenção. Carga viral é exposição exagerada. Quem usa o transporte público, tem carga viral? Tem. Pode pegar? Pode. Mas se ele, além disso também, se aglomerar, se juntar, ele vai aumentar mais ainda a chance de ele ficar doente. Sou Zé Marchense, filho, sou professor de pediatria da Unicamp e sempre estou aqui na batalha e na luta, protegendo as pessoas contra o Covid. Grande abraço.